Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Tinex de volta galera no GTA V hoje, estão num vídeo exclusivo aí pra galera do YouTube, não é tirado de live, beleza? Tô aproveitando que eu tô sozinho em casa e resolvi gravar esse vídeo. Hoje vamos tá patrulhando aí com a polícia ambiental que eu tinha prometido há muito tempo atrás pra vocês e tinha acabado esquecendo de trazer, mas aí hoje eu passei o GTA V pro SSD e tal e resolvi vir gravar aí pra vocês, beleza? Então vamos tá usando a Palio, adivinha? Adivinha? Com a nova pintura galera, é isso aí ó, ah moleque, essa daqui ficou bem melhor né galera? Não ficou tão estranho, sei lá, eu achei que não ficou tão estranho não, é, vamos tá patrulhando aí com a polícia ambiental então, patrulha não, vou tá fazendo umas rondas nessas unhas de terra aí, Palio do Mano Turugo, beleza galera? É, e vamos lá, vamos patrulhar, vamos lá, vamos patrulhar aqui ó, nessas unhas aqui de baixo aqui de terra, e assim galera, quando der vontade de gravar vídeo, vou gravar comentando, quando não der ou não gravo, vou mirando assim, lembrando galera, passa na minha página do Facebook, página se chama Tinex, colocou Tinex lá, Tinex santa é meu perfil galera, mas eu não costumo aceitar ninguém lá, beleza? Eu deixo tudo pra, pra página, que a página fica melhor pra mim, aí eu respondo todo mundo lá, talvez às vezes eu esqueço de responder também, que é trabalho, é um monte de coisa, deixa eu colocar aqui a, o meu mapa do lado, se não, me perco, vamos lá. Ah, no outro vídeo tinha me perguntado como que eu tava rodando meu GTA V, tô rodando assim galera, não tá, não tá aquelas coisas não, tô rodando assim, beleza? O LSPD tá rodando aqui a, aí ó, tá 52, depende muito da região, essa área de mata aqui, normalmente ela puxa mais mesmo, por causa do, das partículas, é bastante partícula ó, chegou aqui no meio da mata ó, o FPS cai um pouco, mas tá rodando bem né? Patrulha aqui, vamos ver se nós prende, alguém, ver alguém suspeito a gente aborda. E aí, olha só tem uns animais ali e tal, tô de boa, eu vou sair ali atrás da loja, vou passar por aqui não. Ué, eu achei que ia sair ali, ó Mas não saiu não É melhor ter pegado a ponte lá mesmo Opa Tô com uma ca... O meu subwoofer tá dando problema, galera Eu acho que ele vai pifar logo, logo Não sei se saiu aí esse barulho que fez Às vezes ele tá normal Daqui a pouco ele faz puff, do nada Queremos ficar mais nessas ruínas de terra Assim, galera Porque aqui já não tem muito, né Já não tem muito lugar Aí nós vamos ficar com a viatura da polícia ambiental andando em asfalto, de rodovia Aí não vira, né Também news ocorres por enquanto É, tinha me falado que era a Spin minha que tava crachando o jogo Mas eu tava vendo aqui, tem um plugin meu Eu até tirei print aqui na hora que eu iniciei os plugins É, ele tá desatualizado Talvez seja ele Talvez não seja a Spin não Eu acho que a viatura não iria crachar assim na ocorrência Muitas vezes ele cracha sem ela nem aparecer Vou clicar aqui Vamos entrar aqui, ó O trânsito tá de boa Vamos passar lá na empresa Galera, eu também adquiri um joguinho novo aí recentemente Policy Simulator 2019 Tô pensando em trazer no canal Não sei se vocês iriam curtir Aparentemente eu joguei ele um pouquinho Ele parece ser um jogo bem legalzinho, cara Vamos ver Qualquer coisa, dependendo Aí eu vou trazer pra vocês Se vocês tiverem Tipo, quiser comentar aí Se quer trazer ou não Mas, independentemente Talvez eu traga aí um vídeo ou outro Depende Eu tô planejando de fazer live Do jogo Se eu trazer live Eu gravo durante a live É, galera Aqui tá meio parado Em nenhuma ocorrência Passar aqui Você tem que ficar ligeiro Tem uns caras Que ficam armados aqui Opa Vamos lá, vamos lá Passar aqui Passar aqui Passar aqui Eita, matei o coelhinho Sem chance Nem se eu quisesse frear ali Eu tinha conseguido Passar aqui aqui assim ninguém gritou ali ai ai vamos ver não a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já tirar pedir pra buscarem esse corpo aqui ó a cara da mulher velho meu deus do céu somos a primeira equipe a chegar aqui desses dois caras olá aparentemente o cara ali é o suspeito galera beleza fale com o suspeito vou pegar a arma aqui né porque eu não sei como vai funcionar olá não 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 você não vim pra cá olá os cara colocou um muito perto do outro opa parou 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 vou ter que usar o taser aqui nele uma armadão letal né cadê o cara meu deus vai 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 o cara é bom de perna hein eita o que esse caminhão tá fazendo aqui velho não não cansa não polícia taser eita vai morrer na pista pegão parou 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 vai 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 deita 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 a rocam chegou aqui ó e aí beleza vamos levar ele pra fora da da rodovia aqui pra não ter risco nem pra mim nem pra ele o cara o cara mandou eu me fui e me chamou de idiota ainda galera você viu a audácia a audácia desse cara revistar ele aqui e é 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 ou era eu atirar nela ou ela me detonar aqui né caramba cadê o transporte a felizmente galera ela é a detonar e manda ao transporte chegou a agora esse viram aí vou lá para minha viatura ai ai vamos lá aí acabei passando pela ponte galera pulou atacar hoje também gritando bom beleza galera vamos ver que se deu bom ocorrência é deu já temos estão disponíveis não retomar não foi pra cá porque pra lá pra lá vamos lá pra cidade lá dá nada não você pra que esse desespero bordar então tiozão encosta lá na frente só não cai no buraco pelo amor deus beleza me encostar ali e aí senhor tudo bom vamos pedir a identificação dele vou deixar aqui no nome já jim e aí e aí e aí Bom, a licença é válida, tudo certo com ele aqui, vamos pegar o agora, ô caramba não era não, não era isso que eu ia fazer não, bom já que eu fiz eu ia pedir o, era aqui ó, pra me pedir a identificação do passageiro, tá bom. Ana, Miles, beleza, então tudo certo aqui, eu vou aproveitar que esse carinha já saiu, vamos vir aqui, dar uma revistadinha nele, só por garantia, beleza, tudo certo, é, liberar aqui ele. Beleza, liberamos o indivíduo aí, vamos pra lá né, nós estávamos indo pra cá. Passar aqui na cidade um pouco né, pra não ter reclamação hein galera. Tem que falar, opa. Vai, 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 vamos ver onde que é. Nossa cara, é meio longe galera, vamos ter que deslocar lá. Vamos ter que deslocar lá pro certo aí, o mais rápido possível. Ainda bem que o trânsito tá cooperando hoje, tem umas nuvens aqui, umas CB zonas ali ó. Nossa, que esse carro tá valendo atravessado ali. Mas deixa pra polícia rodoviária ali. Começar a querer escurecer também aqui no jogo. Não vou deixar escurecer não galera, porque senão eu não enxergo nada. Cidadezinha do interior né, nós vamos atendendo tudo aí, por mais que não seja... Apesar que ali eu acho que é uma areiazinha rural já. Apesar que ali eu acho que é uma areiazinha rural já. Uhul, segura! O PCzinho novo tá rodando muito bem o GTA V hein. O problema é que eu não sei, até o GTA Souls aí tá sofrendo com isso. Que tá dando aquele bug, tipo o GTA IV tinha galera, de sumir a textura. Aí eu ainda tava comentando com ele, talvez pode ser o próprio LSPD depois que ele atualizou, não sei. Alguma coisa assim. Porque não tem porque o GTA V bugar a textura. A não ser que os caras tenham reduzido o... Ah, vixe, essa ocorrência é muito chata cara. Eita, pegou o cara. Falar com ele, vamos falar com ele. Aí pega a cuba. Olha lá, olha lá, começou o bug galera. Cadê o cara? Eita! Ixi! Sai carro! Olha lá galera, esse bug aqui ó. Que coisa chata galera. Vai, cadê o cara? Aqui. Nossa velho, ele se lascou ainda. Porque eu acertei aquele negócio sem querer. Nossa, o bombeiro já foi acionado galera. Vamos chamar o IML. O cara tá com uma roupa aqui de guerra, sei lá. Vai, cadê? Na última vez que fez isso. Eita! Caiu aqui ó. Deixa eu dar um time, freeze time aqui. Beleza. Os bombeiros já chegaram aqui. Beleza galera, bora. Eita! Uxi! IML tá aqui também? Será que se eu colocar o... Olha galera, isso... Cara, eu não sei porque tá dando isso nesse LSPD. E é só com o LSPD galera. No meu que faz isso. O do Souza, ele falou que some as bombas de combustível. Um assalto? Ai cara, é longe. Nossa, agora vai mandar nós pra lá de volta. Bora, bora, bora. E eu não uso muito plugin galera. Então é bug do jogo mesmo isso. E outra, tá no SSD. Eu passei pro SSD pensando, talvez pode ser o HD esquentando. Mas já dá pra ver que não é. É o jogo. No SSD não tinha como dar esse tipo de problema aqui. Ou talvez, né. Os caras da Rockstar do jeito que são muito filhos da mãe pilantra. Os caras tenham reduzido a... A memória do jogo aí. E agora esteja bugando, né. Ah, mas apesar que eu não sei se não é feno de todo mundo isso. Talvez também pode ser NB, sei lá. Pode ser várias coisas aí, né. Bom, quem joga com mods sabe o trabalho que isso daqui dá. Tô gravando hoje no Dia dos Pai aqui. Vou ver se eu posto segunda pra vocês já. Vou trem. Vou ler sombieta. Mas se tiver, tipo, denúncia de... Como que eu posso dizer? De pessoa com animal, né. É ilegal aí. Essas coisas. Mas como nós não temos aqui esse tipo de ocorrência. Então nós vamos usar... Em todo tipo de... Situação que cair aqui pra nós. Se quiser não, o vídeo também fica chato, galera. Cara, eu acho que é o mesmo tipo de ocorrência. Só tem uma pessoa morta embaixo do carro. Chegamos. Pessoa morta ali. Ei, senhora. Ela não fala nada. Pegar o documento dela aqui. O que é bom? Cadê o som? O que é bom? Alice... West... O que é bom? Chega! Hum... Foragida da Justiça. Vai chover, cara. Não tava com nada de errado. Vamos já prender ela aqui. Vai chover, galera. Pelo visto, ó. Trovejando também. Bom, aqui... Deixa eu... Já preparar todo o cenário aqui. Beleza. Agora, deixa eu levantar essa mulher aqui. Que já era procurada. Levanta aí. Vamos pegar ela aqui. Vamos ver se não bugou. Colocá-la aqui. Porque eu vou chamar o guincho. Eu não quero que o guincho... Fica de joelho aí. Que aí nós vamos ter que chamar o guincho. Depois chamar o... O IML. Ah, o guincho tá vindo. Ah, cara. Ele spawnou num lugar nada a ver, velho. Vamos ver se ele vai vir ou não. Caramba, tá... Aqui tá estreladinho. Mas eu tô ouvindo esses barulhos de trovão, cara. Eu já tô pensando... Tipo que é na vida real, velho. Ficando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, tá começando a ventar. Vou ter que chamar outro guincho, galera. Deixa eu vir aqui desse lado pra ver se... Ah, saiu de lá. O abençoado sai. Ah, mas é perigoso ele querer ir lá na frente, galera. E pra voltar. Vamos ver. Oxê. Para, 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 para. Pegamos aqui, ó. No pulo, galera. Roubando. Peraí, 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 peraí. Vamos ter que chamar outro guincho. Nossa, o guincho tá passando por cima dos corpos. Ainda recolhi a arma que o cara tava. Nossa, o cara vem na vida. É, cadê? Ah, tá aqui. Beleza, agora eu chamo o IML. Beleza, já tá vindo. Ali, ó. E vou chamar agora um transporte. Transporte. Aê. E agora eu venho aqui e chamo outro guincho. Vou chamar meio daqui, ó. Pra ver se ele vai vir... Da rua aqui. Vamos ver. Não sei se voga, né, mas... Aê. Beleza, galera. O IML tá aqui. O guincho tá vindo ali também. Só falta o transporte mesmo. Ah, o transporte chegou. Beleza, o negócio é passar por cima do corpo lá que o IML deixou. Beleza, galera. Aqui eu já finalizei. Vou retomar aí. Bora. Cara, essa palha tá muito boa, véi. Olha. Vamos fazer um serviço aqui no interior um pouco. Cara, olha isso, velho. Dá uma tristeza, mano. Você monta um PC pica pra ficar forte e ficar dando esses bug, cara. A galera é foda, hein, velho. GTA, bicho. GTA é uma desgrama na vida do cara. Por que que eu fui fazer o meu canal em cima de GTA, velho? Olha. Olha isso. Ah, galera. Eu vou finalizar o vídeo. Ah, perdi a paciência. Não sei o que pode ser, galera. É... Foi o tempo do jogo aí, ó. O tempo que eu tô jogando foi o tempo pra bugar aí, ó. Não adianta. Depois eu vou desinstalar essa bichinha. Talvez pode ser a NB bugada também. Sei lá. Pode ser várias coisas. Mas, beleza, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Que a coisa tá feia. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.